Fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade É o segundo vídeo do dia né, falei que ia ter pra vocês aqui A gente vai conferir uns outros assuntos aqui sobre atualização também Fica no vídeo aí até o final que tá interessante também Ainda acho que tem até outras novidades também que eu acabei não comentando no vídeo de hoje Caso você não tenha visto os últimos vídeos que eu tô fazendo tem novidades da nova atualização Então vai conferindo aí, mas lembrando deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo Antes vamos conferir aqui uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês que vai chegar amanhã Amanhã vai chegar o evento web desconto dos 8 Com as principais recompensas são aquelas skins que vocês já sabem né Aquelas skins de temática lanchonete né Que vai ser o atendente da lanchonete, a parede de gel cheeseburger E a mochila lanche pra levar Esses itens aí, é tão legazinhos até A mochila eu achei meio grande O conjunto eu não achei muito legal O que eu mais gostei foi o gelo no caso desse Dessas, é, dessa temática né Doida no nada fazer uma temática assim Mas vai chegar amanhã lembrando a vocês Também vai chegar a nova caixa Que eu mostrei já no vídeo de hoje pra vocês Mas só pra relembrar mesmo Tá aí só o banner mesmo com as skins que vão estar lá dentro E outra coisa, uma coisa que foi divulgado pela própria Garena hoje É mais uma parceria Eles fizeram parceria com a Arcor né A marca Arcor que faz chocolate né Enfim, faz a tortuguita e tal Ovas de Páscoa também No caso é mais voltado a Páscoa Fizeram parceria aí com a Garena Geralmente uma parceria É, vem com algum item dentro do jogo Então pode ser que na próxima atualização Tenha algum item temático A Páscoa da Arcor Ou algum item temático A própria Arcor mesmo A marca tá Mas eu acho que não vai ser nada demais mesmo Mas só pra mostrar pra vocês Que é mais uma das parcerias que a Garena fez recentemente né É muita coisa É Assassin's Creed É BTS É, também a Arcor É Puma Lembrando que a Garena fez parceria com a Puma recentemente também Só que a parceria com a Puma foi no servidor Latam Mas mesmo assim Essa marca é mundialmente famosa Então provavelmente a Garena BR também vai trazer É, falando Ah, temático a Puma e tal Mas eu acho que não vai ser grande coisa também Só vai ser alguns itenzinhos Porque vai ser pros eSports também né Ou talvez vai ser grande igual a CBF foi tá Com itens novos também Ah, lembrando também que vai chegar em breve nas lojas O ovo de Páscoa do Free Fire Pra quem quiser comprar né Aí vai vir essa canequinha Com uma caneca Com uma caneca com tampa Olha que legal A caneca tem tampa ainda Mas eu acho que é de plástico né Enfim É, compra quem quer Geralmente quem faz essas parcerias é a Tailândia Que vem um item lá fora do jogo né E aí a Garena BR tá seguindo E geralmente tem item dentro do jogo também Mas vamos continuar agora Nova arma Esqueci de falar pra vocês da nova arma Eu achei ela muito diferente galera O nome dessa arma é F2000 Ela parece ser uma arma futurista Sei lá galera Pra mim pareceu Sabe aquela Naqueles filmes futuristas Que tem as armas e tals Eu achei essa arma muito assim Sabe galera É, o que vocês acharam dessa arma Lembra que eu ontem mostrei também Uma outra arma nova Tem duas armas novas nos arquivos do jogo Uma delas é essa E a outra tá no vídeo anterior Caso você queira ver Tem uma outra imagem com ela também Que fica Aí sim Parece uma arma normal Sabe Com a mira e tudo mais Mas eu achei a arma bem bonita Bem diferente Vamos conferir as temáticas também Da incubadora As próximas incubadoras Vai ser aquela mesmo jeito né Uma de arma E a outra de personagem Uma delas vai ser a incubadora Da parafal Parece que a parafal Tem a ver com Alguma coisa de eletricidade Faísca, chamas Enfim Vai ser mais ou menos assim A temática dessa incubadora Da parafal Acho que a parafal Nunca teve uma skin Com formato diferente né Então eu quero Estou ansioso para saber Como vai ser essa incubadora Também temos a incubadora De fênix Digamos assim né Vai ser Todas se chamam fênix Então vai ser Talvez vai ter aquele Um efeito de pássaro Assim da fênix Como é do mestre né O símbolo do mestre É uma fênix Então Fênix tem de montão aqui no jogo E vai ser uma incubadora Nessa temática Talvez vai ser top também hein Vamos ver Temos uma arma evolutiva Para atualização também Vai ser a MP5 Evolutiva Tá Essa daí vai ser a arma da vez No caso Eu acredito que ela não vai chegar Porque a gente tem A M4A1 Evolutiva também Que ela chegou Acho que nessa atualização Que a gente está agora Só que aí A FAMAS evolutiva Ainda estava atrasada Para chegar Então chegou a FAMAS primeiro Inclusive a FAMAS ainda Está disponível no nosso servidor E depois vai vir a M4A1 De nova Tá Que ela é de dragão Vamos conferir aí rapidinho Para vocês verem Nada muito criativo né Dragão Terceira vez dragão galera Eu não entendo Primeiro faz um dragão Azul Depois faz o dragão Esmeralda lá Verde E agora Tem esse dragão Que quiseram fazer fogo né Falou É dragão Vamos fazer um fogo Se bem que o da AK Também é fogo né Só que é fogo azul Né Isso daí é só fogo Né Chamas Bem É bonito tá Eu não estou falando que está feia Mas Não está muito criativo né Tem muitas outras coisas Não precisa nem ser animais né Seres místicos Ou sei lá Alguma coisa bem Legalzinha de colocar Em uma arma evolutiva Então eles estão precisando Um pouquinho assim De De Como fala Criatividade né Mas eu não sei como que vai ser Essa MP5 Espero que seja uma coisa Diferenciada né Vai lá vai voltar Vai colocar caveira de novo Vai colocar não sei o que lá de novo Não combina Não é muito legal Sabe Ficar fazendo a mesma coisa Enfim né Falei demais sobre isso E agora a gente vai falar Sobre o novo sistema de créditos Digamos assim Vocês vão entender Ao decorrer aqui Vocês vão entender Mais ou menos Como funciona Esse sistema de créditos É tipo Seu comportamento É relacionado A seu comportamento Como você faz no jogo Se você Não abusa Do jogo né Tipo Não faz É Não é tóxico Digamos assim Não é relacionado A hack Mas dá banimento Então vamos ver aqui galera Sistema de crédito Free Fire Caro sobrevivente Para melhor monitorar Nosso ambiente de jogo Estamos introduzindo O sistema de crédito Qualquer forma de trapaça Resultará em uma redução Na pontuação de crédito Do jogador E existe a possibilidade De ser banido Assim que a redução Se acumular em um determinado número Os jogadores com Boas pontuações de crédito Serão recompensados Semanalmente Os detalhes podem ser lidos Na página Do sistema de crédito Por favor Mantenha uma atitude De jogo positiva E contribua Para um ambiente competitivo E justo 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 Regras Detectamos que Devido A várias violações Sua pontuação de crédito É Tal valor né Agora você enfrentará A seguinte consequência Você ainda pode jogar Com outros modos E aumentar Sua pontuação Quando sua pontuação Atingir o nível Apropriado Você poderá Continuar jogando Todos os modos Regras específicas Podem ser encontradas Na página De sistema de crédito Como sua pontuação De crédito Está abaixo De tal valor Você está banido De tal modo Por favor Selecione Outro modo A pontuação De crédito De um colega De equipe Tal valor Também Está abaixo De tal valor E não pode jogar Tal modo Também Por favor Selecione Outro modo Entendido Então Se você Seu amigo Estiver banido Por ter feito Alguma coisa errada Ter abaixado Seus créditos Então você tem que Deixar seus créditos Acima Caso você Deixe abaixo Você é banido Do modo E não vai poder jogar Entendeu Você vai poder jogar Outros modos Parece que ele Se encaixa Os modos No Contra Squad No Battle Royale Eu não sei se os outros Como o Esquadrão de Bombas Que parece que vai ter Ranqueado também O Gladiadores Parece que vai ser sim Então se você For Tóxico Digamos assim Isso está mais relacionado Ao seu comportamento Então se você Quita da partida Se você Faz abuso verbal Que é xingar Falar um monte de coisa E a pessoa te denunciar Eu acho que vai ter Todas essas coisas Você vai perder Seus créditos Depois que você Perder seus créditos Você Não vai poder jogar Até você Recuperar os créditos E se você Ficar com um número Bom de créditos Ser muito Ser muito Como fala Pacífico no jogo Não é pacífico Ser uma pessoa Enfim Que respeita as pessoas E tal E também Não ficar Quitando a partida Tipo Ah vou sair No meio de uma ranqueada Assim do nada Então Aí você Vai ser penalizado Então se você Não faz isso Você vai receber Até recompensas Parece que vai ter Uma página de créditos É uma coisa parecida Que já tinha no jogo Quando você quitava Das partidas Já Às vezes Bania Por um tempinho Até você jogar Outros modos E tal Mas agora vai Funcionar como créditos Então o que vocês Acharam aí Nada muito diferente Eu acho que Eu acho que vai Continuar a mesma coisa Tá galera Tipo Já tem isso Só que agora Vai funcionar De outra forma Tá Mas ainda Continua sendo a mesma coisa Sejam bonzinhos Que vai dar tudo certo Mas é Acho que é isso Que eu queria falar Para vocês Sobre o banimento E tal Quando tiver mais informações Mais certinho Tudo mais Com imagens Até aí Vai ficar mais fácil Para a gente entender Tá E outra coisa Também galera É Sobre Temper Parece que tem personagens Que mudaram as habilidades Vários personagens Eu consegui Identificar mais ou menos Alguns aqui Aí eu já não sei Se é uma mudança De habilidade Enfim A gente tem que ver também Porque tá tudo bagunçado Não tá traduzido certo Então Nos próximos dias Vai estar mais certo Inclusive O servidor avançado Acho que já tá aberto Inclusive galera Mas amanhã Eu vou falar mais sobre isso E espero que vocês tenham gostado Dessas novidades Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino De notificações Para não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau